E agora eu vou fazer Se o menino for muito gato, aí eu falo, ah, aí eu tenho que trocar umas ideias da hora e pá, né, ver se ele tem papo mesmo. Ah, tem que estar arrumado, bonito, cheiroso e ter uma ideia legal pra trocar. Nós somos rolezeiras. Eu sou rolezeira. Eu sou rolezeira. Eu sou rolezeira. Eu sou rolezeira. Rolezeira, rolezeira. Pra ver a curtição, é sair. Eu e meus amigos subindo de vídeo short, tomara que caia a Melissa, que é o que tá na moda, atualmente. Super sexual. Tinha muita muvuca, teve uns caras que eu acho que eles fez arrastão, aí chegou polícia, ele chegou batendo, tem gente que não tinha nada a ver. Porque hoje em dia os meninos é muito vaidoso, né? Tem que ser uma bermuda branca, com Nike Shox, uma camiseta da Holly, cedo ou da Aeropostale, um Juliette e um boné. Tá perfeito. Esse aí é o gato do rolê, que chama a atenção. Esse aí é o gato do rolê, que chama a atenção. Tchau, 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 tchau.